Tô passando aqui pra avisar vocês rapidamente que eu vou sumir aqui porque eu tô em Tarroça, tá? E lá eu não vou usar internet, fazer filmagens e é isso. E aí E aí E aí E aí E aí só como vocês podem ver aí nós já estamos aqui perto da cachoeira são 5h14 da tarde e vamos seguir o caminho pessoal, espere aí seguinte, eu não estou filmando aqui o pessoal porque não é o objetivo do vídeo mas a frente eu estou muito melhor pessoal, vou deixar a câmera nesse ângulo eu tenho que falar uma coisa com vocês ontem vieram um grupo aqui só que eu tinha ido para a minha aula lá para a alta escola aí, segundo eles se depararam com uma cobra enorme uma coral nenhum tinha nada eles não tinham nada quem anda com a mão livre e uma coisa, gente, que eu vou falar com vocês não andem em estrada sem nada proteção de Deus existe a todo momento na nossa vida né até mesmo quando a gente merece misericórdia dele é uma coisa estimável, né mas tem que tomar cuidado tem que vigiar aí, entenderam? não estou filmando acima porque senão vai aparecer quem está lá atrás então, gente, é isso aí a voz não tem problema aparecer eu não quero ficar filmando porque não é o objetivo do vídeo daqui a pouco eu já vou dar em tudo redução ao vídeo vocês vão entender mas, ó tem que cuidar água tem que arregar a pressão cai acontece alguma coisa que precisa de água e aí o rio, vocês viram que está cheio vamos lá espera que é bom nós paramos ali para ver a cobra que a gente tinha colocado em cima do mato mas não tinha cobra nenhuma ali não é porque deu um chuvão na madrugada de hoje pode ser isso aí mas é a chuva que fez cair em cima do mato como vocês puderem ver aí na foto eu deixei a foto aí para vocês com certeza eu vou deixar porque eu vou editar o vídeo e como eu falei que eu vou ter que deixar mas vou deixar ela bem aberta assim para vocês após o vídeo vou colocar ela vou mostrar aí ó é como vocês podem ver pela foto chega alguém a gente fica meio assim como vocês puderem ver pela foto é e nós já estamos nos aproximando da Limeirinha na verdade que é novo aqui nem imagina que está chegando a Limeirinha mas é um caminho um pouco esquisito que é 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 só para quem já conhece um lugar aqui já percebeu ainda que a gente está se aproximando já da segunda Limeirinha a primeira tinha alguns pescadores eles tinha até parado um pouco para poder comer goiaba não na verdade já estão parados lá pescando aí as mulheres lá estavam comendo goiaba enquanto o homem estava pescando ou seja uma das mulheres pararam para comer goiaba fica olhando uma coisa a natureza né nos proporciona muita coisa boa a gente tem que agradecer muito a Deus pela terra tem gente ah eu odeio roço gostos de cidade movimentada mas na hora que fala que o caminhoneiro vai parar a primeira coisa que lembra é da roça né é porque roça é isso é produtividade estamos chegando daqui a pouco eu volto com vocês aí eu vou falar o que que é o vinho de hoje fui filmando aqui até chegar ali na segunda Limeirinha então pessoal além da produtividade a gente sabe que a estrada é um ambiente com ouro pra gente lembrando que tem animais que às vezes estão soltos tem que tomar cuidado atirando isso não falar viu e também quando o animal estiver solto não oferecer risco nenhum deixa os peixinhos né se precisar passar estiverem no caminho faz um jeito pra que eles vão vai se assustar eles de vez porque é chato né então é isso é isso por isso que eu não gosto de fazer filmagem perto porque dando a conversa o que está conversando acaba saindo o vídeo galerinha do meu canal aqui quem fala com vocês é a Marcia Umberdi do canal Loia de Sunami 2000 pessoal no vídeo de hoje eu vou mostrar a nossa vida aqui nas casas abandonadas só que o tema de hoje como vocês puderam ver gente é bem diferente dos que eu tenho costume bom se vocês for analisar bem já faz um tempo que eu venho aqui né tem até um rapaz que é dos Estados Unidos ele é daqui da nossa região nascido e criado aqui mas ele foi pra lá pra tentar a vida melhor e graças a Deus está indo bem e que continue em nome de Jesus se voltar aqui permaneça bem então lá na verdade eu colocava casa abandonada de fato ainda está porque ninguém está morando mas ela não está deixada a Deus dará lá lá no caso lá pertence aí né uma vizinha minha esse rapaz dos Estados Unidos e agora eu tenho um vizinho meu só que antes eu quero tirar umas fotos aqui depois eu volto com vocês porque quando eu for lá quando eu voltar é bem provável não ter sol ainda então aguarda só um momento 10 segundos mais tarde então pessoal dando continuidade ao vídeo eu quero dizer pra vocês o seguinte lá não é mais totalmente abandonado tá tem donos e quando tem donos a gente sabe muito bem que na verdade já tinha donos né gente só que estava lá estava lá a gente ia e tudo mas agora graças a Deus tem algumas pessoas e por esse motivo eu não vou ficar muito assim fazendo filmagem lá liberdade eu tenho tá pelo menos dois os dois lá donos eles deixam mas antes de chegar neles tem que ir passar pelo primeiro ou seja pelo primeiro lugar então o que que acontece eu gosto de respeitar muito assim o ambiente hoje eu acredito que vai ser a última filmagem lá a não ser que o dono o primeiro dono que é o do início lá do do lugar fala não filma lá não sei o que porque esses vídeos vão acabar até ajudando ele porque vai mostrando o antes e o depois né esse processo aí mas filmagem aí é com esse tema que já tá aí pra vocês bora lá porque tem muito caminho ainda pela frente e aí 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 rapaz o sol tá e aí e aí e aí e aí então gente lá é a continuidade né aí da roça e aí vai ter um vídeo aí que mais me mata assim é ruim e aí como eu disse que é casa dos outros agora né propriedade do tem só que tá mexendo aí com a casa e tal é eles estão lá e aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.